Permanecer em mim, ó, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, diz, e vos será feito. Ah, que coisa boa quando a gente lê um texto desse, né? Aí a gente vai direto pro nosso coração, você vê? Pá! Uh, rapaz, eu quero uma casa nova. Tá na Bíblia. Tudo que eu pedir pra Deus, Ele há de me dar. Não, não, não. Você tem que estar com a cabeça igual Cristo. Cristo chegou aqui, tinha casa. Você vê Jesus pedindo casa na Bíblia? Não vê. Então se lascou, meu filho. Jesus não veio pedir casa aqui. Ah, pastor, mas eu queria tanto uma casa. Meu filho, você vai ter o tempo pra você pedir sua casa, suas coisas. Você sabe como orar pra Deus? Eu não tô aqui ensinando você a orar. Mas tô aqui dizendo pra você, que pedir uma casa pra Deus, Ó, você me perdoe. Vai trabalhar. Vai na caixa econômica, faz um financiamento, jura em Itaó. Vai lá. Tem tantas coisas que a gente começa a vislumbrar. Pede pra Deus sabedoria. Pede pra Deus tirar a mardita da preguiça do teu couro. Pede isso. É coisa que... A palavra dá pra não referência. Para de perder tempo. Trazendo coisas diante de Deus, que Cristo não colocou. Olha lá. Se permanecer, diz em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós. Meu filho, pra gente permanecer em Cristo é um problema. A palavra de Deus permanecer em nós... Aí é bucha pura. Você obedece a palavra de Deus? Ah, pastor. Daí o senhor me pegou. Não, não peguei não, meu filho. É porque é algo natural. É algo. É algo que faz parte da natureza nova. Não é algo... Tracionado por meus desejos, minhas ações. Não é? É algo natural. A palavra de Deus em mim... Vai me curvar a obediência. Porque eu estou recebendo de Cristo. E preciso dar continuidade ao chamado de Cristo. Não foi isso que Jesus disse para os discípulos? Vocês vão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ide, fazei discípulos. Assim como eu investi em vocês. Agora vocês vão. Continuem. Dê progresso. Faz as coisas andarem. Isso é permanecer. Permanecer. Não é ler Bíblia, orar e dizer que está vindo na igreja. Isso não é permanecer. Isso às vezes é uma religião vã. Permanecer é cumprir a palavra do Senhor. Então, mediante eu permanecer, e mediante Cristo se manifestar em mim, e mediante a minha obediência a palavra de Deus. Pode você ver? A minha obediência a palavra de Deus. Então eu peço. Tudo aquilo que eu quiser. Mas o eu já foi inundado pela liberdade. E os meus pedidos não são luzes de uma escravidão. São a contemplação de uma ação. E os meus pedidos não são luzes de uma ação.